Esta lesma foi muito antiga, foi descoberta em 2017, foi há 18 anos e começou a nascer às 15 anos. Esta lesma é muito fratinha. E vamos passar para o próximo animal. Leão dos Reis, sabem porquê se chama Leão dos Reis? Não, porque parece um leão que é castanho. Passamos para o próximo. Burro selvagem. Burro selvagem. Os burros selvagens eram muito antigos, foram descobertos em 24 de julho. Enfim, 24 de julho nasceram e foram descobertos. E passamos para o próximo. Cavalo Dourado. Os cavalos dourados eram muito antigos antigamente. Chamavam-se Cavalo das Treves Negra. Sabem porquê? Não. Porque era muito antigo. Por isso mudou para Cavalo Dourado. E passamos para o próximo. Leblinha pega. Sabem porquê tem um leblinha pega? Sabem porquê? Sabem porquê? Porquê? Porque pega muitas coisas. O outro dia pegou um leão. O outro dia pegou um cavalo. O outro dia pegou um leão. O outro dia um burro. E depois vamos passar para o próximo. O outro dia pegou um leão. O outro dia pegou um leão. O outro dia pegou um leão. E também pegou um leão. Sabe por que se chama cheira ao lixo? Porque passa muito do lixo. É um filho mais favorito que eu e magoou-se muito. Ontem, estava ótimo. Vem os peixes das canelas. Os peixes das canelas são muito perigosos. Uma medida e já morrem. Mesmo se tocarem, vocês já morrem. Passa para o próximo. Cavalo do touro. Este cavalo é feito de touro. É feito de metal. E agora vamos passar para o próximo. Esta zebra é muito antiga. Sabe por que é muito antiga? Porque foi do passado. Passa para o próximo. O bode das montanhas. Este bode é das montanhas. Foi nascido em 28 de julho. E foi descoberto em 24 de julho. Vamos para o próximo. O bode das montanhas. foram até 2008 e vamos começar para o próximo Cavalo dos Dourados os cavalos dourados e os cavalos dourados não são muito interessantes sabem porquê? porquê? porque não faz nada de especial só fica parada da sombra de dias todos não há nada de interessantes não? não eu acho que tem muitas coisas interessantes é de pratilhado e podem montá-lo todos os dias que eu levo de qualquer lado capucelos capucelos traz aerobóticos é um bocadinho interessante mas vocês vão perguntar muitas perguntas estes chifres são muito fortes podem destruir até duas cabritas 24 cabritas em cima de um lobo negro vamos passar para o próximo cabrita do olho cabrita do olho é muito antiga e esperta e vamos passar para o próximo Cavalo Salvagem este não é muito interessante mas isto é só preto e já está estamos com o cavalo castanho é o último do nosso vídeo e vamos com este cavalo é castanho é branco e tem uma cauda muito fofinha e chau vamos em breve vamos muito em breve inscrevam-se no nosso canal e põem um like até já